Fala rapaziada, boa tarde a todos vocês, bem-vindos a mais um vídeo do canal, se ainda não é inscrito, já sabe, passa aqui embaixo e se inscreve Pra você que já é inscrito, obrigado novamente por assistir, Carlos Vinícius, mais um Carlos aí Tô pedindo meu almoço aqui, vim pra um lugar menos barulhento pra gente conversar Por que que você não fez o vídeo ainda do Carlos Vinícius, Fernando? Porque eu já fiz há um mês atrás Rapaziada, deixa eu explicar pra vocês como que funcionam essas notícias e porque que ela é boa pra algumas pessoas, né? Ela é boa pro Palmeiras, por quê? Porque vai mostrar pro torcedor que tá trabalhando Ela é boa pros canais que querem ganhar visualização em cima da sua atenção Mas ele não vai vir agora, entendeu? Então a questão é a seguinte, há um mês atrás, se você pesquisar aqui na busca do canal Você vai ver que eu falei sobre o Carlos Vinícius em uma live, acho que duas lives e um vídeo Até falei que seria uma boa contratação dentro da possibilidade dos números que ele tem em Premier League Enfim, só você procurar aqui no canal, mas já tá pra trás E aí hoje o que você tem que entender aqui, ó Sexta-feira, olha só como é que tá o céu aí, ó Dá pra ver aí o céu? Céu, tá parecendo que vai chover Mas aquela típica sexta-feira que quando você olha a pauta do Palmeiras, não tem nada E aí por que que é bom pra todos os lados? É bom pros caras que são donos de site Porque movimenta alguma notícia, não é mesmo? É bom pros canais porque ganham uma doletinha, não é mesmo? E é até bom pro Palmeiras, você acredita? Por que que é bom pro Palmeiras também? Porque eles vão mostrar que tão trabalhando Quando às vezes não tão fazendo nada Mas finge aí que tão trabalhando Bom mesmo é pegar a sua sexta-feira pra andar de bicicleta aqui, ó Mas enfim, rapaziada A gente já falamos a respeito do Carlos Vinícius Tá, então já foi feito isso há um mês atrás E essa é a típica notícia que é o que mais tem Aqui nesse mundo do YouTube, nesse mundo do futebol Que são notícias do mais nada, né? Então a gente já falou Talvez ele nem venha depois Igual foi com o Daniel Munhoz Igual foi com o Bustos Igual foi com umas centenas de milhares de jogadores Nesses sete anos aí que eu crio o conteúdo Quer um conselho de amigo? Pegue a sua sexta-feira e vá aproveitar a sua vida, meu irmão Não fique esperando contratação do Palmeiras O Palmeiras estreia agora aí no Campeonato Brasileiro E tudo indica que até o meio do ano Esse vai ser o time do Palmeiras Então foca em produtividade aí Esquece essas notícias que é só pra tirar a sua atenção É só pra você ficar na frente do celular Discutindo, discutindo, discutindo E nada vai mudar por hora O Palmeiras vai com esse time O Palmeiras na primeira fase de Libertadores vai com esse time E se chegar contratações Elas podem até chegar no meio da temporada No meio da época É onde provavelmente chegam as contratações do Palmeiras Um avante palestra Mandando a real aqui pra você Sem querer hypar aí na sua atenção Mas só mandando a real Que esse é o time do Palmeiras É o time que tá ganhando clássico É o time que ganhou paulista É o time que ganhou recopa sul-americana E que pode trazer a quarta Libertadores Doa quem doê Um avante Tamo junto